Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer uma manutenção básica aqui nessa roçadeira Vou dar uma dica assim, legal pra vocês aqui Tá fazendo uma limpezinha aqui nessa roçadeira, inclusive tá bem suja, de poeira Tirei aqui a vela também pra poder dar uma olhadinha na vela Mas a vela está em perfeitas condições Aí eu vim observando aqui, eu estive fazendo um barulho aqui nesse motorzinho Rodando aqui, eu pude observar que tem uma pequena folgazinha aqui no pistão Entre o pistão e a biela, coisa pouca né Era o barulho que eu estava observando que tinha um barulhinho Mas não é isso que eu quero falar com vocês não É sobre isso aqui ó Essa descargazinha aqui, essa saídazinha aqui Estava toda entupida de carvão Muito carvão aqui em volta Às vezes muito óleo que bota na gasolina Com o tempo vai causando esse entupimento Aí quando vocês sentirem às vezes que a máquina está ficando meio Está ficando meio sem força Ou às vezes não quer ficar na lenta Não tem mais aquele vigor que antes ela tinha Às vezes pode ser o carburador Mas também pode ser aqui ó A descarga aqui ó, que está com entupimento Eu como já limpei aqui, não deu para me mostrar Mas isso aqui estava cheio de carvão Quase tampando aqui a saída do escape E aqui o escapamento aqui também Isso aqui estava todo cheio de borra aqui dentro E aqui nesse caninho onde sai aqui Estava tomado de carvão Aí eu tive que pegar aqui uma Eu botei ele aqui né, posicionei Tive que pegar uma broca E tem uma, passar a broca aqui dentro para ver se limpava Peguei uma brocazinha aqui ó, na medida E peguei aqui com a mão mesmo Não vou botar em máquina não Peguei com a mão aqui Fui rodando, rodando e forçando Forçando até romper Depois que eu limpei bem aqui, bem Aí eu peguei Comecei a sacudir ela Para poder sair por aqui ó Os pedacinhos de carvão Aí ficou limpinho agora Montar no lugar E com certeza a roçadeira vai ganhar uma potência né Porque é o que é original dela Não pode entupir isso aqui Aí vocês Fica aí ligado aí Porque as vezes vocês pensam que pode ser o carburador Pode ser vela Claro que tem que verificar né Se limpar o carburador, ver vela, tudinho E se a máquina também não for muito usada Porque se perder a compressão aqui Ela vai ficar fraca né Com certeza, mas verifica também aqui a descarga Com o tempo De vez em quando dá uma limpezinha Que aí mantém o motor 100% Tirando aqui o carvão Dá uma raspadinha aqui Sem atingir o pistão lá dentro E com cuidado De insistir isso aqui fácil E dá uma limpezinha na descarguinha também ó Deixa a saída livre E outra observação pessoal Para quem tem esse tipo de motor aqui ó Esse motorzinho da Husky VARC 120 Esse motorzinho também Ele tem uma telinha aqui na ponta Essa telinhazinha aqui Costuma entupir também As vezes o motor tá fraco Pensa que é carburador Ou outra coisa E aí vocês vão Tirar essa telinha aqui Dois parafusos ó Tira aqui Aqui Três parafusos São dois aqui E esse pequeno aqui ó Tirando ele aqui vai sair essa chapinha Aí por trás tem essa telinha Vocês tiram e pegam uma Uma escovinha de aço E dá uma limpezinha Uma escovinha como essa aqui ó Vocês tiram ela do lugar Bota ela numa superfície Dá uma raspadinha E aí vai sair toda a sujeira Essa telinha aqui É uma telinha de proteção né Para não entrar Numa sujeira Para ir para dentro Mas É Se vocês Tirar ela daqui Não dá diferença nenhuma De barulho Mas como Para ficar original É bom colocar no lugar de novo De vez em quando Dá uma limpezinha nela Para ela ficar Livre Então pessoal Isso aí que eu tenho Para falar Para vocês aí Uma dica básica aí De como deixar O motor 100% aí Motorzinho Bonzinho Daqui a pouco Vou limpar ele aqui E vai ficar Zerado Valeu pessoal Até a próxima aí Dê um joinha aí Para ajudar o canal Novos vídeos Vão aparecer aí Valeu Até a próxima Tchau Tchau